Antônio Jacome, desse eu não abro mão Pra deputado estadual Ele é um homem de muita sinceridade Nossa gente já conhece o nosso estado, aprovou Homem de fé, de garra, força e coragem Já mostrou pra o seu povo que é um homem de valor Antônio Jacome, quero de novo Para cuidar da saúde do povo, como muito amor Antônio Jacome, tem compromisso Nosso médico, amigo e homem, trabalha É trinta e três, cento e trinta e três É trinta e três, cento e trinta e três Antônio Jacome, que eu vou votar Pro seu trabalho continuar É trinta e três, cento e trinta e três É trinta e três, cento e trinta e três Não abro mão, meu voto é legal Antônio Jacome, confirmo Pra deputado estadual Pra deputado estadual Antônio Jacome, o médico amigo É trinta e três, cento e trinta e três É trinta e três, cento e trinta e três Antônio Jacome, que eu vou votar Pro seu trabalho continuar É trinta e três, cento e trinta e três É trinta e três, cento e trinta e três Não abro mão, meu voto é legal Antônio Jacome, confirmo Pra deputado estadual Não abro mão, meu voto é legal Antônio Jacome, confirmo Pra deputado estadual Antônio Jacome, tá confirmado